Olá pessoal, Léo Pereira As pessoas perguntam tem muita dúvida quando vai operar opções, qual é o time melhor para operar isso aí é muito pessoal, eu pessoalmente de vez em quando eu entro nos 5 minutos 1 minuto, só que 1 minuto dependendo ele passa muito rápido e a vela sobe, desce, sobe e desce você fecha negativo agora, quando o mercado está mais tranquilo eu prefiro usar o M5 agora, quando ele está muito agitado subindo e descendo, subindo e descendo eu prefiro usar o M1 tem muitos trades que operam em times maiores eu não opero, não é porque é melhor nem pior mas eu uso o M5, eu opero aqui na vela de 5 minutos e de 1 minuto e a visão que eu uso é a mesma que eu passo no curso, no treinamento, que é a de 5 minutos então, você precisa entender também qual que é o seu tamanho no mercado se eu estou operando com 1.000 dólares eu tenho que abrir operações correspondentes a 1.000 dólares eu não posso ser ganancioso aqui com 1.300 se eu perder, eu vou perder eu vou perder aqui 5 reais porque eu entrei com 5 reais está entendendo? então, o meu risco é esse eu poderia ter entrado aqui com 10, com 20, com 50? poderia mas por que eu entro pequeno? para dar gás no martinguei olha aqui, aqui eu precisei de abrir um martinguei maior aqui também, está entendendo? olha aqui aqui, é aqui 36 agora, se eu tivesse entrado com 50 reais como é que eu vou aguentar fazer operação com o martinguei? eu gosto muito de martinguei eu gosto eu opero com martinguei só que nem todo mundo sabe usar o martinguei porque as pessoas não entendem como é que funciona o martinguei e na verdade, ele é perigoso mesmo ele é perigoso mesmo é como você é aquele cara que gosta de de correr muito no carro o martinguei é mais ou menos assim ele te dá um risco maior mas você chega mais rápido também mas em compensação você pode arrebentar e quebrar tudo também tá entendendo? é tipo, bota 150 em um carro constantemente o martinguei é isso é como se fosse uma turbina ele acelera e vai embora as pessoas não entendem como usar o martinguei então o cara ele tem que primeiramente saber o tamanho dele eu vou operar eu mostro para vocês todo dia que eu estou operando com uma conta de 100 dólares dá para operar com 100 dólares tá entendendo? só que eu vou operar com no máximo 1% da banca tá entendendo? aqui eu estou com 1.300 mas eu estou operando com 5 reais eu poderia operar com mais lógico, porque o capital me permite isso mas eu prefiro ficar confortável tá vendo? ganhei uma operação ganhei 3 operações aqui então o que é que eu prefiro ficar confortável porque o martinguei é uma ferramenta que eu uso tá entendendo? tem gente que opera usando soros né? é uma estratégia eu passo no meu treinamento também tem gente que se adapta melhor ou não é que é melhor ou pior é aquilo que se adapta melhor a sua estratégia eu gosto de operar com martingueio tem pessoas que preferem os soros e os soros na verdade ele é muito menos arriscado ele é muito menos arriscado mas eu me adapto bem não é à toa que eu gosto do robô de grid robô que faz martinguei no forex tá entendendo? e eu mostro o resultado minhas contas lá tem contas de 1500% 600% tudo como é Facebook tem um monte de enganador e contador de mentira que não tem nem resultado pra mostrar tá entendendo? e um dia desse eu participei do evento aí fui falar com o cara o pessoal pô, você tá com inveja do cara brasileiro é trouxa demais né? o cara tá contando um monte de história de trader o cara não tem um resultado não tem um Facebook não tem nada você vai falar o pessoal acha que você tá com inveja do cara eu falo, não meu amigo eu não tenho que ter com inveja do cara não mas eu tenho um Facebook com 600% eu tenho MQL5 com 1600% se o porquê que o cara não tem? tem uma coisa errada nisso aí ah, porque ele não quer mostrar será? porque ele não quer mostrar? eu acho que ele não consegue fazer mesmo então ele vive de vender curso fazer vídeo porque lucrar mesmo ele deve lucrar muito pouco porque eu tô te falando que eu conheço um trader muito fera lucra 3%, 5% porque é uma pera manual e dessa lei ele roubou tá entendendo? agora se você especializou no robô meu amigo ninguém te segura não tá entendendo? é questão de persistência então assim as pessoas muitas vezes elas por desconhecer o mercado acaba falando coisas que elas não entendem mas então tá aí pessoal entenda o seu tamanho não tenha ganância entendeu? não tenha ganância 1% ao dia é um valor altíssimo vou mostrar pra vocês aqui olha 1% ao dia é um valor altíssimo é muita coisa ah, 10% ao dia meu amigo 5% ao dia é um valor muito alto pessoal isso aí o mercado não aceita muito bem isso não tá vendo? isso aqui são as minhas operações lucro 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 perda perda lucro perda lucro perda lucro tá vendo? olha o martingueio como é que eu uso o martingueio lucro lucro perda lucro tá entendendo? então o que acontece? olha eu compenso as minhas perdas com o martingueio só que eu não entro de qualquer maneira ah, vou pegar e vou entrar martingueio não eu analiso o mercado eu trabalho com dois notebooks aqui um analisando o mercado e outro fazendo as entradas tá entendendo? que é uma forma de você operar você não pode entrar em qualquer momento então então tá aí pessoal um grande abraço até a próxima